Olá, pessoas! Vamos continuar Eu não lembro o que eu tava fazendo Eu tenho que fazer carinho em alguém E eu tenho que alcançar a diversidade máxima Eu acho que eu tava limpando um outro lugar, não tava? É Limpei a Bahia das Algas Exatamente isso Pra que lado que era? Acho que dá pra vir pra cá, não dá? Dá Eu já falei, né, que essa Liberdade gigantesca aí que Que eles têm Me estressa Tem sério problema aí com o fundo do mar E ele não possa ir pra qualquer lugar É mar aberto, é maríssimo É complicadíssimo pra mim, não Vamos pro lugar certo? Pra cá Aqui, é pra cá mesmo, é melhor O meu negócio de... Jesus Cristo Eu melhorei o meu... Ah, eu criei um negócio pra tirar os microplásticos Pera aí Ele fala que é pra eu... Não Isso aqui Ah, você conseguiu uma espiratralha Parabéns Esse dispositivo é Calibrado especificamente Pra coletar microplásticos São... São muito encontrados Na Bahia das Águas... Das Algas Por algum motivo Tá cheio de microplásticos aqui, né? Estou detectando a presença de microplásticos no seu jetpack Gostaria você ficar longe das partículas E ter o equipamento adequado Pra fazer o descarte delas Ah, acabei de fazer isso, carai Ah não, tem um... Oh, meu Deus Tem outro Lodol ali dentro Meu Deus do céu Só tem Lodol... Vem cá, meu bem Vem cá, vamos lá Tadinho da criança Tadinho da criança Vem comigo Vem, vem, vem Vem Vamos limpar você Ah, tá aí, ó Que delícia Status com fome Atribuição Brincalhona Não, o que fica aqui o quê? A nossa miranha A nossa miranha Muito brincalhona ela Vamos lá que eu vou te botar junto com a outra menina Belzão deve estar lá enchendo o saco dela já Bora Que bonitinha ela me seguindo Ah, caceta Vai pra cá, né Não, tu não vai ficar me esperando aqui não que tu vai passar fome Vamos devagar Fica com a outra menina É, Lory Não acho que o Lodol parar de segui-lo até que esteja em um ambiente confortável Talvez o filme limpo seja mais adequado Aqui, minha filha Agora sim Pera aí Quem é aquele ali? Quem é aquele ali? Que tu? Ah, é o Lodo voador São conhecidos por ser aerodinâmicos Mas acho que eu me assustaria vendo um peixe voador Que coisinha fofa Ah, habilidade purificadora Ah É o Belzão Belzão tu não é purificador não, meu filho Errei Purificador Purificador Ai, que lindo Ai, eu acho que eu vou te tra- Eu acho que eu vou- Eu acho que eu vou- Me segue, Bazzoni Siga-me os bons Bovino Aliás, pera Deixa eu ver como estão as outras meninas Aqui, a Lory acabou de chegar, né Não é? Não é? Quem é você? A Lorena Gigantesca Cadê o resto do povo? Ah, tem gente ali lá pra cima O que é que tá lá pra cima? Um Lodo Um Lodo Gente, vocês tão... O que é isso? Quem é você? Rebeca? Eu botei alguém de Rebeca? Eu não lembro Eu somente que esse lado parece muito cheiroso com suas listras Que coisa fofa, meu Deus Cadê? Não tinha um outro pequenininho aqui? Cadê ele? O novato? Ali, ali, ali Já que eu trouxe a Lory Então você vai ser o... Ah não, a Marina Marina total, gigantesca Marina Para de me seguir! Para de me seguir! Socorro! Mano, tem uma Rebeca Eu botei uma Rebeca? Eu real Não lembro Aqui é a Lorena Esse cabelzão Cadê? Cadê a Biruta? O serpente aqui é o... Não, esse aqui Aqui é a Biruta Biruta Lorena grandona lá Tem um pequenininho aqui Que é a Lore Não é? Vou ter aqui agora Lore Deixa eu ver como é que está a diversidade aqui nesse bioma Dois Também está cheio de gente estranha Com festa estranha, com gente esquisita Meu tema, que dificuldade! Biruta É Lore que vai comer comida ali Tem uma ideia Serpente aqui Serpente aqui Que pelo visto... Não... Rebeca Aqui! Você! Atributo nenhum, evolução nenhum Tá, calma aí O seu, seu nome eu vou botar Pro... Talvez assim faz companhia Né? Mom, Melzoni Não se junte com essa gentalha Não, pera aí Tem coisa para limpar aqui Paz, tem... Tem sujeira para cá Vem 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 cá Deixa eu ver como é que funciona essa purificação sua Purifica aí Purifica Purifica Não, 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 não Vem cá Tô ficando sem oxigênio Pelzone Me ajuda Fica aí Fica aqui Oh meu Deus Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aí, eu não quero ninguém me seguindo não Sei lá, não quero ninguém atrás de mim, não. Ou eu quero? Agora eu estou curioso para saber como seria a purificação dessa criança. Que coisa fofa! Mais coisa que eu posso? Posso? Mais oxigênio. Deve dar com massa. Oxigênio. Tá. Mano. Tá, vamos lá. Agora eu estou com... Eu estou curioso. Acaba os olhos ali. Eu estou te vendo já. Já estou te vendo, Belchane. O que você está fazendo aí, ô palhaço? Eu vim para cá. Me siga-me. Me siga-me. Vamos testar limpando isso aqui, ó. Olha, tem outro Hololo não sei o que ali. Você viu isso? Hololo emitiu algo pelas suas guerras. Eu li uma ampla gama de habilidades. Melhor que eu percebi isso antes. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai limpar. Ah! Belzão! Vai ficar comigo agora. Bora, Belzão! Eu vou ficar andando contigo agora. Vai limpar tudo! Tudo para merda. Oh, meu Deus! Outro Lodo! Será que você consegue limpar esse Lodo? Consegue! Consegue! Ah! Espera, ele está me seguindo também? Tem como mais de um Lodo me seguir? Tem como mais de um Lodo me seguir. Você está pensando o que eu estou pensando, Pinky? Lazy Yazy. Não quero assustar ninguém, mas acho que meu escritório está sendo inundado. Ok. Meu escritório afundou no céu. Vou trabalhar na sala de descanso agora. Parece que alguma coisa que eles fizeram fez com que o mundo virasse One Piece, né? Que é afundasse. Agora que eu me toquei. Eu posso estar dando spoiler para quem só assiste o anime. Desculpa, gente. Mas ninguém mandou. Mentira. Estou desolando. Ah! Pera aí. Deixa eu tentar chamar mais gente. Deixa eu ver se tem como. Tem aqui. Mais um aqui. Ah, quem? A Marina ali? Acho que é ela mesmo. Me siga. Eu já fiz carinha Lodo, cara. Bahia, cadê? Eu já fiz. Qual é o limite? De quem eu posso chamar? Mano. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Atributos. Habilidade nenhuma. Que horror, Marina. Você não tem nada para me dar. Purificadora. Se eu pegar a biruta também. Biruta é o quê? Polinina. Oh! Tem alguém ali evoluindo. Quem é que está? Evoluindo. Não sei. Biruta, você é o quê? Polinizadora. Polinizadora. O quê que significa, ô... Bruta? Me diga-me. Vai, Lorena. Ah, o máximo número. Acabei de receber uma... Um... Aquele negócio. Uma conquista. O máximo é cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok, beleza. O problema é que se eu botar eles para me seguirem... Eu vou ter que ficar dando comida para eles. Eu não quero isso. Oh, meu Deus. Eu já falei para vocês ficarem, caramba. Tá, vamos lá. Qual o seu nome? Tá morrendo de fome, né? Tagarela. Calma aí. Mercenalidade do Tagarela. Fica aqui, tagarela. Fica aqui, Estado de porra. Ha, 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 ha. A piada se fazendo sozinho, meinho. Peraí. Foi tu que cresceu, Lore? Não, né? Por que vocês estão crescendo para a forma jumbo, cara? O que vocês estão crescendo para formar jumbo, cara? O que vocês estão crescendo para a forma jumbo, cara? Aliás, tem como subir mais? Mano, não tem limite, ai meu Deus, calma, 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 que a metalossofobia tá atacando. Para, 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 desce, 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 desce. Não tem limite para subir. Não tem limite para subir. Vou voltar, deixa ele, deixa esse povo ai. Vou resolver logo essa porcaria que eu tenho que resolver. Boa noite. E aí? Peve, vevei conectado... 1005, 309. Olha, eu posso botar as comida ali dentro que ele ainda continua aceitando Cheguei no limite Pronto, eu cheguei com tudo no limite 150 Dá para fazer mais uma estrutura, mas eu não preciso, não quero Vamos lá Não parece que esse jogo tem salvamento automático Para onde mesmo? Vamos limpar Não quero ficar dando comida para ninguém não, então vou deixar o Belzano lá Vou deixar eles no habitat deles, não vai ficar ninguém me seguindo não Tá bom Eu sei que tem uma conquista relacionada a conseguir todas as evoluções diferentes Mas, sei lá Vamos focar nisso não, eu vou só limpar esse lugar mesmo, tá bom Acho que daqui a pouco eu vou começar a ter pane Então, vamos focar no que dá para fazer É que é limpar os biomas Fazer tudo voltar ao normal, ficar tão bonitinho Né? É isso aí Vamos lá, vamos limpando Claro que eu estou indo, meu deus Que que é isso? Ah, que diferente Hum Hummm E aí E aí E aí E aí E aí planície das ruínas isso aqui então eu posso ir das ruínas para lá e tem coisa parece que então tem tem locais assim tipo e se eu for de um lugar para o outro olha só quanta coisa que eu vou tentar limpar ainda que eu me amo para o outro sacanagem isso vai lá ele tinha que fazer alguma coisa para eu conseguir andar não né me mover mais rápido não só ter um como é que é o nome que a gente ama não é só ter um boost sabe mas realmente melhorar a minha e eu sei que eu tô perdendo e eu vou voltar lá para as ruínas não gostei desse barulho não Ah você se teleporta meu bem que loucura se eu for parar em algum lugar e tenha que esteja limpo o negócio teleporta sozinho que interessante vai lá Tá dirigindo pra cima. Ai, ai, ai. 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 Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai que interessante Não sei se vocês viram Mas quando ele falou Estou detectando microplásticos no seu junkpack Eu não consegui enxergar mais nada Ali ó, estava tudo feito Bom, eu tenho que melhorar isso aqui E vocês, quem que está roubando minhas amostras de frutas? Vocês estão interferindo com o meu trabalho Frutas que a gente planeja são inúteis como fontes de energia Tesla Wolf Kushner Meu filho Ah, frutas não são pra tu? Estou por Lodl Socorro Por exemplo, o meu personagem ainda não precisa comer Ele só precisa de energia De oxigênio, desculpa E tem microplásticos Achei muito interessante Limpei o remercorprástico Não adianta muito eu ir de volta lá pro meu negócio Porque eu não tenho nada pra melhorar ali agora O que eu tinha que fazer pra limpar os microplásticos Eu já fiz Já fiz o negócio Então agora eu tenho que só limpar os microplásticos mesmo E limpar Com força de vontade Ah, matou, 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 matou Meu Deus do céu Parece que quanto mais eu olho pra um lado, pro outro Mais um está, cara Mas que coisa Que coisa chata Aí Eu não acabei de limpar vocês? Mas que coisa Por que 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 tem microplásticos aqui de novo? Eu sabia de limpar vocês, cara Vou ser sincero Não sei se eu estou gostando de ter que apertar pra trocar de arma, não A gente poderia ter colocado alguma coisa dedicada, cara É sério? Ele fica cheio Misericórdia Tá bom, então Se é assim, sim, né Uma coisa eu tinha que ter pra poder me fazer voltar Olha, olha, olha Estou nervoso aqui Ai, meu Deus Uma nova coisa Vamos lá, né Tchum Alô, alô Bem-vindo ao Mario Kart Selector plug-ins Cara, prástico, prástico aqui, né Rapaz, é diagetic Olha, você consegue ver quando que está cheio Oh, meu Deus Oh, my God Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazendo, vamos fazendo acontecer, pior que eu nem sei se tem coisa que eu precise, pior que eu acho que tem coisa ali que eu possa fazer, que eu tenho que deixar os bichos normal, né? Mas eu já limpei o outro negócio lá, tá ótimo, módulo de capacidade, ah, eu posso montar capacidade de bichos no plástico, mas já chegou no máximo. Deixa eu ver se tem coisa aqui que eu preciso, tem, olha, lata de refrigerante, embalagem de lata, ah, mas, o que é isso aqui? Sabe, provavelmente, pra eu fazer os bichos diferentes, que eu vou te ser sincero, não tá sendo o meu foco. Ah, alcança a biodiversidade máxima e o bioma, meu Deus, o povo lá deve ter copulado, até dizer, chega, Jesus Cristo, mano, o que vocês estão fazendo, gente? Ah, tipo assim, as paradas aqui, tipo, fazer comidinha pra eles, não sei o que, não quero, eu não quero, eu quero focar em limpar o negócio, eu vou deixar eles fazendo lá o viva pinhata deles, deixa eu só ver como é que eles estão. Chegaram no nível máximo? Chegaram. Tem um ovo, e tá chegando no limite de Loddles. Ah, o Loddles, antena, se você está terminando, você conhece o seu tipo de selinho hipnotizante, tão reluzente. Ai, que bonitinho, árvore virou, ah, habilidade, energizadora, você pode me dar energia, talvez? Interessante, olha, isso aqui é um ovo? Ai, que bonitinho, ovo de Loddles. O que é você? Marina. O que é você? O Stard. O Stard virou uma antena. O Tagarela. Ali é o meu zônio, né? Ali mesmo, o que que tá acontecendo ali? Isso, do nada, uma lata de sopa. Ô, Biruta, tá doida? Vamos olhar, Biruta, tá Biruta? Eu tenho que ter aqui um Loddle, o bebê acaba de ser chocado de novo nas proximidades, talvez eu precise dar boas vidas a ele. Outro Loddle, outro Loddle. Ah, mas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses Loddles e vou botar tudo no outro. Acabou de nascer, cadê ele? Por que aqui, pelo que eu tô vendo? 99% limpo? 98%. O que que vocês tão fazendo, gente? Que tá sujando tudo de novo? Tem três Loddles lá? Tem lixo e tem contaminante. O que que vocês tão fazendo? O que que vocês tão fazendo? Ah, mas se os lugares não ficam limpos pra sempre. Não acredito que eu vou ter que ir voltando nos lugares pra poder limpar os lugares. Ah, que ódio. Parece que nunca acaba. Não gostei disso, não. Tem três Loddles aqui? Sai! E aí? O que que você tá fazendo aqui? Quem é você? É um Loddle. Vem cá. Eu não trouxe ninguém pra cá. Trouxe? Ou eles vieram sozinhos? Será que se eles chegarem no limite lá, eles vão deixar de botar ovo? O que que vai acontecer? Tem um aqui, tem um outro ali. Meu Deus do céu. Mas eu li por lugar e vocês ficam de putaria, mano. Que coisa chata. Cadê o sua polinizadora? Cadê o sua polinizadora? Eu tô aqui. Oi. É o outro lado. Muito bom. Vocês ficam aí então. Dane-se. Aqui dentro? Será? Não. Acima. Meu Deus. Cadê essa gosma? Ah, não. Não é gosma não. Aqui é considerada a Hidra? Ah, agora tá 100%. Mano, o fato de que tem três Loddles aqui do nada. Que loucura, mano. A gente tenta limpar a outra base então. Então significa que se eu deixar um local limpo o suficiente, vão aparecer Loddles do nada nele? Então tá bom. Se é assim. Quem sou eu, né? Eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Vamos voltar. E limpar o lugar que eu não consigo terminar de limpar o porcaria do lugar. Sempre desculpo alguma coisa diferente. Primeiro eu descobri que o negócio de microplástico enche. Eu não tinha percebido. Aí depois... Eu descobri que... E os lugares que eu limpo, eles voltam a ficar sujos. Mano, então isso aqui eu vou ficar pra tudo sempre, né? Limpando. É isso? Esse é o... O gameplay loop? Você limpa... E ele fica sujo. Você limpa, ele fica sujo. Meu Deus, cheio de microplásticos. 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 Eu já vi ali que tem um negócio ali para destruir Eu já vi aquele lugar que está muito sujo Espero estar limpo bastante, mas não vai perder o propósito Está maluco, deixa eu chamar um lado para cá Não sei se eles que irão ver Fora isso, meu bem, não, não, não Talvez eu ache um aqui Ali ó, tadinho Vou limpar ele, ele fica por aqui já Tá Vamos lá. Olha, já tem amiguinhos aparecendo. Estão vendo que estão ficando o quê? Já craque já, né? Super eficiência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Depois você suja mais alguma coisa, seu ridículo. Tá vindo. Olha lá. Pronto. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui mesmo que já é o seu lugar. Vou terminar de limpar essa porcaria desse lugar. Olha, 93%. Meu Deus, eu não acabei de limpar isso aqui. Caraca! Tá enchendo, tá enchendo já. Já tá enchendo. Não consegui chegar a 100% pra poder pegar um negócio lá e... O meu negocinho aparecer. 98. Tá faltando. Eu acho que ele vai... Tupir. Não sei. Vamos ver. Não sei. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que não entupa. Sem minhas observações estão contaminadas. O biome está totalmente livre de contaminantes. Ótimo trabalho. Obrigada, Ben. Estou marcando esse local como viagem rápida para você. Sempre que quiser voltar, vai ficar perto da sua nave e selecionar seu destino. Obrigada, Ben. Obrigada, Ben. Obrigada, Ben. Não faço. O dia remontado. O dia remontado está bem. O dia remontado está bem. O dia remontei. Vamos ver o que ele vai fazer agora. O dia remontado está bem. Creio que uma área conhecida como Golfo Sórgido é o seu próximo local. Não sei o que é lá, mas diz que ela fica no canto sudeste desse ano. Vamos melhorar seu traje antes de poder se aventurar essa profundidade. O quê? Primeiro que esse nome já é extremamente desnecessário. Segundo que eu vou ter que melhorar minha... Meu traje. Isso significa que... Lá vem merda. O que é o quê? É vrido, né? É vrido. Acho que eu consigo melhorar meu traje já, né? Porque seja lá o que for necessário, eu já devo ter. Mas tem a coisa. Deixa eu ver. Aqui. Limpa e limpa. Limpa e limpa. Ai, que legalzinho. Limpador de poça. Módulo de resistência de profundidade. Reforça o traje para resistências océlicas maiores. Eu preciso de vrido, né? Eu vou pegar vrido. Eu vou pegar vrido. Não, não é vrido não. É prástico. Ah! Poxa! Agora eu já entendi por que eu preciso tanto de prástico. Eu vou conseguir o necessário para pegar os dois, provavelmente. Olha isso! Pronto. Limpa e limpa, né, meu filho? Vai! Aí, ó. Acho que dá para duas semanas de situação aqui, ó. Descer. Melhorar meu traje primeiro, né? Para não ficar sem. Imagina aí. Eu não consigo fazer. Seu traje agora pode suportar as profundidades mais baixas do Gupy 14. Ah! Roupinha vermelha. Que bonitinho. E agora eu posso fazer isso aqui. Aperte RB para abrir o menu de equipamentos. Ow! Oh! 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 Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer essa ultimação. Não consigo fazer. Não consigo fazer. Desculpa! Pessoal. Dá licença. É... Ele é... Ele aqui é... Pô, dá pra eu ir pela planície das ruínas Então não é mais prático Vou por aqui, ó Né, aí a planície da ruína Já tá sujo aqui, né De novo O que vocês estão sujando aqui, gente Pelo amor de Deus Estraça não Porcaria Eu deixo tudo limpinho pra vocês Vocês ficam fazendo besteira O que tanto de lixo é isso Com nada Mas assim, agora parando pra pensar Eles tem que ter Isso aqui, né Essa volta do lixo, essa coisa que eu preciso Voltar e limpar Pelo simples fato Eita, que evoluiu Pelo simples fato Do Não precisar Fazer melhorias Se tudo ficasse 100% sempre Como é que eu vou melhorar as coisas? Quem é você? Alguém que eu dei nome, não? Não, um lodo normal Amado 13, 3, 1 Pior que se eu botar Mano, eu não sei como é que ficou Ficaram 3, 3 lá naquele Eu vou testar Eu vou testar Vou testar aquele único lá Vamos ver se ele Se aparece um outro do nada E florifela junto com ele Imagina isso aí Mano, mas tá cheio de lixo aqui, cara Porra Porra Oi, 100%? Não, ainda não Não, não é aquilo que eu quero não Calma aí Tá, tá ali Olha só Olha o que tá Chegou a ser por certo de novo Tá, eu tenho que vir pra cá Parece Parece Eu já vi ali Que tem um lugar mais profundo O surto vem Onde é cavalo Onde é o zelado? Do nada um lodo É aqui que eu tenho que vir? Não, tô indo pro lado errado Não se preocupem, gente Interrompi as notícias sobre o vazamento da refinaria Continua a focar nos seus trabalhos por enquanto Olha que corna Só pra esclarecer Com certeza houve vazamento da refinaria Então é melhor não tocar na água Não falem com mais ninguém da imprensa Obrigada Ou seja, sua corna ridícula Quero descer Eu não quero descer É pra eu descer né É pra eu descer né Chegou no capacidade máxima de Lodos Acho que o pessoal lá chegou dos três Três e quatro Até os quinze Para Pra cá que tem que vir Meu Deus do céu Já ficou escuro Tá, ok Limpe o golfe Ah, creio que essa seja a refinaria abandonada Não é à toa que muitos funcionários chamam esse lugar de golfe sórdido É aqui que é a refinaria que houve né Tá Ouvi dizer que eles usavam as frutas locais Para criar um novo tipo de combustível Mas não parece que deu certo Bom, sua tarefa é limpar Tudo isso Boa sorte Bom, sua tarefa é um novo tipo de combustível 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 Pronto, eu limpei o Lodon, mas eu acho que ele não vai... Eu acho que está muito longe para poder voltar. Então, meu bem, come isso aqui. Come! Eu não vou poder te levar agora para um lugar bonito, não. Ah, mas eu acho que tem fome então, carai. Porra. Você sujou, né? Sabia que você ia sujar, seu filho da puta. Você não fica cheio de coisa também não, né? O seu inventário está quase cheio. O seu inventário está quase cheio. O seu inventário está quase cheio. Vamos limpar essa porra desse bicho. Vamos tentar ir lá nas ruínas primeiro. Eu vou limpar isso aqui tudo. Vamos similescou 그거 antes? Vamos... Vamos lá! Vamos ali! Ótimo! Não, não está jogando, não está esperando. Ligue no máximo de lodos. 4, está vendo, olha, ali tem um só, mas aqui tem 4 e aqui tem 15. Não adianta, eu vou ter que deixar esse outro lá junto com o nas algas. Liberar? Liberar? Esse lodol migará para águas limpas em uma parte distante do oceano, você nunca mais verá. A estação não pode ser desfeita, tem certeza que eles liberaram esse lodol, sim. Vai, meu bem, vai ser feliz. Adeus, lodol. Meu filho, vai e vai ser feliz. Deve ter sido difícil de fazer para aquele lodol, eles se aventuraram bastante no oceano, então tenho certeza que será feliz. Só tem um ainda, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Pode ser? O que eu estou fazendo? É isso mesmo. Muito provável Que a melhoria Que eu tenho que fazer pro O negócio ali Que ele fica no chão Limpando o chão Seja esse aí elétrico Ah tá Ele transforma em pedaço eletrônico Ok Eu não sei por que eu não usei o copo Porque tinha uma coisa aqui que precisava do copo Aqui ó O copo Vai fazer um boneco Quero não Eu vi que tinha como melhorar Ah e componente eletrônico Tá vendo Sabia melhorar dele Agora Pergunta que não quer falar Há possibilidade desse troço aqui encher Parece que não Então Então minha gente Por enquanto é só Tá Nos veremos na próxima Tchau 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 Tchau